Você é o Fusatakun? É maravilhoso! Ele começa a babar com os músculos dele, isso é terrível! Fusatakun é um pouco melhor, Fusatakun. Caramba! Essa era era muito legal, falei, mas estão acontecendo uma situação mais simpática ainda na anime. Nem pensou duas vezes lá, ele estava bombadando. Só que aqui reduziram, porque o braço dele voltou ao normal. Ele estava com aquele braço mais estourado antes. Aí reduziram aqui, colocaram o braço normal. Isso aqui ficou mal feito, deviam manter ele com o braço maior um pouco. Ele está assaradão já. Até fala que ele está com o tanquinho. Aí agora botam o corpo dele, uma hora desenham ele meio tosquinho. Olha só, ele está toradaço e tal, todo definido. Só que aí tem outras cenas que o corpo dele parece bem normal e tal. É bizarro isso, eles não tem consistência em como deveriam desenhar o corpo dele. Deveriam desenhar sempre ele toradão. Não exagerado, óbvio, não está gigante, mas está todo definido. E não desenham ele assim o tempo inteiro. De vez em quando ele parece um magrelo normal. Então, é bem zoado essa coisa. O design está bacana e tal, mas a consistência dele de estar bombadão, no caso, isso aí eu não estou fazendo direito, não. Deixe-me tocar antes de falar que essa cara está muito legal. Não tem como não gostar dela, não. Ela é muito divertida. A princesa ali. Que horroroso pra caramba. Eu me lembro do interesse da princesa e esse cara aí. Ele é o pai romântico dela. Agora ela é o pai romântico do protagonista. Mas não tenho certeza não, faz um tempo que ele sobra. Desculpa. Como? Cara de pau. Primeiro cobrir os olhos, depois dar uma abridinha para dar uma olhada. Terrível. Porte e da princesa.